Feliz dia dos namorados Ah não, nem bem, Manolo Acredito que de novo você não comprou meu presente No dia dos namorados O que, amor? Eu achei que você ia gostar Você me dá desgosto, menina? Por isso que você Fica me negando o boga o ano inteiro, né? Pra chegar no dia dos namorados aí E você economizar dinheiro pra não comprar presente pra mim Enfim, nada a ver, amor Nada a ver, amor! É no dia dos namorados E no meu aniversário que você faz isso Enquanto eu gasto um bom dinheirão pra comprar seu presente, né? Não, não quero saber de nada não, mano Eu vou querer meu presente Amor, mas eu até raspei o boga pra te dar Você raspou? Sim, amorzinho Não, dessa vez eu não vou cair nessa não Se você quiser dar o combate, eu também vou querer meu presente Ah é? Pois eu vou lá no shopping agora Comprar seu presente, mas você não vai encostar Um dedo em mim também, viu? Espera Ah, o louco, mano, nossa Será que eu vou belar? Vai, tá bom, eu aceito o boga Adorar é o que sustenta Minha casa Ô, mãe, a senhora conseguiu aquele cinquentão que eu tinha te emprestado? É o que, Adriano? Eu não tô escutando isso, não O que, mãe? Eu só tô perguntando o meu dinheiro, filho A senhora falou que ia pagar no dia seguinte Já faz três semanas Eu não tô acreditando que você vai cobrar essa água, moleque O único dinheirinho que eu tinha eu comprei esse sabão aqui Pra lavar essas cuecas cheias de bosta, seu imundo E você devolveu o prato de comida que você comeu ontem? Não Devolveu a água e a energia do banho de ontem? Porque você fica uma hora lá, ó Parecendo um louco, se matando Parece que vai acabar o mundo Sai do banheiro com as pernas bambas Os braços bambam e a cara parecendo um pimentão de tão vermelho Mãe, aí, mãe Vai ficar gritando as intimidades dos outros pros vizinhos escutarem, filho? Cobrar cinquentão da sua mãe, os vizinhos podem escutar Agora que você se mata na punheta, eles não podem escutar, moleque? Ah, sai fora, mãe Eu não preciso nem pagar os cinquentão, não, viu? Volta aqui agora O que foi? Escuta a mesma coisa Eu vou pagar seus cinquenta reais Mas a partir desse mês eu quero cinquenta reais na minha mão Pra ajudar nas despesas de casa Que você também é gente Você também caga, mija e come tudo Tudo isso por causa de cinquentão, mãe? E reclama pra ver se eu não meto uma chinelada Pra dentro da sua boca, moleque Corre, Adriano Vai perder o busão, otário Nossa, é nada, mano O que, mano? Nossa, eu não acredito O menor que ela lá não é a Letícia Que se tocou com nós e nós tá voando Nossa, é ela mesmo, mano Não acredito que ela aceitou, mano É que menina já deve estar com os quatorze meses já, afim Certeza que ela aceitou, mano Nossa, é maldade E você lembra que ela era a melhor da sala, né, mano? Só tirava dez a menina, velho O Matheusinho não vai nem acreditar quando vai contar pra ele, filho Olha lá a carinha de safadinha dela, menor Ela deve estar indo buscar o bolso da família, mano E agora? Como que não vai chegar lá? O menor, você não vai dar risada quando não chegar lá não, viu, filho? Vai fazendo ela passar vergonha aí Eu que falo pra você não rir, filho Senão ela vai pensar que não é cabaço, bobão E aí, Letícia? Lembra do vídeo? Você falou que ia quebrar as pernas do Adriano na saída, parceiro? Quem que falou isso aí, louco? Você é pro? Você falou assim, malandrou Eu tava suave com a menina lá na educação física Aí só por causa que eu dei risada Quando ele sofreu a falta Ele falou que ia me encrebar na saída, rapaz E aí, Adriano? O que que tá acontecendo aqui, mano? Oi, esse cagadroso aí falou que ia me encrebar na paulada, Lucão É nada, se você quiser não amassa ele agora, Adriano E aí, família? Dá espaço de voz aí na caminhada, certo? Adriano, né, parceirinho? Era o eu mesmo Ó, o entendimento que eu tive das ideias, molequinho Foi que o meu parceiro falou que ia quebrar o C5 Mas logo foi no calor do momento, entendeu? Independente, Jota É no calor do momento que tem que segurar a língua na boca Pra não acontecer essas fitas aí E se ele pega o Adriano na saída mesmo? Como que é ficar as ideias? Na razão, mano É por isso que nós tá aqui bolando ideia Pra resolver da melhor forma Até porque os dois tá no erro, viu? O seu amigo também deu risada do parceiro aqui A hora que ele caiu lá na quadra A hora que ele caiu, eu ri mesmo Achei, mano, engraçadão Mas isso daí não é motivo pra ele ficar falando Que vai me encrebar, não, filho Você tá achando que o pôr sozinho, moleque? Quer saber, rapaziada? Ó, já vi tudo, mano Vamos morrer essas ideias, sem maldade mesmo? Ó, tá o menor e o Lucão aí acompanhando as ideias Vamos morrer aqui? Vamos sim, mano Não quero treta com ninguém, não, velho É isso então, parceiro O que você tá querendo, eu quero em dobro, entendeu? Aí, morreram as ideias, demorou, Jefim? É isso então, rapaziada Vai encostar ali, mano Forte abraço aí É isso, Jota Forte abraço também Cê é louco, cê viu, mano Cê é maldade, moleque Melhor, azorba ou menor Eu não falei pra ele Vá, que cê quer o cara em drogo, filho E aí, molecada Qual que é a boa? Mateuzinho Amassei a lata do Jefim Cê tinha que ver, mano Só foi murrão no bebedor de lavagem dele Fala aí, meu Ó, estourei, molecote Dei logo uma caixinha de leite da escola Minha mãe vai ficar mó felizona, mano Ah lá, o Adriano pegou doação da escola O que que tem, seu altar do caramba? Nossa, Adriano Na sua casa tá faltando as coisas? Não, não, Mariamzinho Por quê? Ah, então cê tá tirando de quem precisa, Adriano Porque se já tem na sua casa Não precisava cê ter pegado da escola, né, meu bem? Não, gente Na minha casa só tá faltando leite Ô, menor O Adriano pegou leite da doação da escola Nossa, não acredito, Adriano Tá sem leite na sua casa, mano? Não, cê vai ver, viu? Vou falar tudo pra minha amantinha De casuando os outros Ô, mãe, depois de sobrar dinheiro O senhor deixa eu pegar um solgadinho? Se sobrar dinheiro Depois a gente pega lá um solgadinho pro C, filho Adriano? Cê não tá escutando a moça falar com cê, não, Adriano? Oi, senhora Cê tá boa? Ah, é sua professora, né? Por isso que o coração até parou de bater, né, moleque? Tudo bem, professora? Eu sou a mãe do Adriano Tudo bem, mãe? Eu sou a professora de matemática do Adriano Ô, mãe, não acredito em nada que ela falar, viu? Calma, Adriano A professora não vai queimar o seu filme, não É, porque as notas já queimou, né? O Adriano tá indo bem na escola, professora? Ele é um aluno bom sim, mãe Só é um pouquinho desprovido de inteligência Seu pai, senhor Mas aí a gente acaba relevando pelas condições desfavoráveis de vida que a criança tem, né? Criança de periferia, alimentação à base de fritura Nunca viu uma salada na vida, coitado Anda 15 quilômetros pra ir pra aula Então a gente acaba relevando algumas coisinhas, sabe, mãe? Ô, senhora, só pra sua informação Eu savo que é salada assim, viu, filha? Ontem eu comi salada de repouso lá na merenda da escola Ah, gente, a gente vai chegar, tá, professora? Prazer em conhecê-la, viu? Imagino, o prazer é todo seu Tchau, Adriano É nóis, senhora, falou aí Ah, ele tá dormindo Desse jeito não vai dar pra ele comprar o pão, né? Vai logo, moleque, levando nessa cama Ah, não, mãe, vou parar Só tenho eu nessa casa pra ir comprar pão agora, filho Eu levantei, passei o café, rezei o terço E ainda tô dando dinheiro pra você ir comprar o pão E você não quer comprar E por causa que senhora não mandou outra pessoa Por que eu tô mandando você? Miserra! Ah, dá aí o dinheiro então que eu vou Nossa, mano Vocês gostam de ficar me vendo louca nessa casa? Ô, Biel, aqui, ó Eu tô livre Toca pra mim Biel, toca, Biel, toca aqui, ó Tô livre, toca Eu tô livre aqui, Biel Toca! Eu tô livre, caramba Moleque do caramba, mano Ô, filho, ô, filho Vem aqui Ó, depois você guarda esses brinquedos aí Que a sua tia Rosana vem aqui mais tarde, viu? Nossa, mas por que, mãe? Porque ela vai trazer seu primo, filho E ele pode quebrar seus brinquedos, tudo Por que, mãe? Ué, porque ele não toma cuidado com as suas coisas, meu amor Ué, mas por que, mãe? Porque eu sou sua mãe Ai, 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 ai Ai, ai, mãe, minha cara Por que que você me bateu? Por que? Por que? Por que? Sobe daqui antes que eu entorre Sua cara no tapa, moleque Você ama testar minha paciência, né? Meu Deus do céu Por que? E aí, molecada Bora pra escola ser alguém na vida? Ah lá, Matheusinho Fim, nós vai matar a aula, louco Não, nem começa com essas graças, mano Pode parar que eu não vou Otário Hoje é sexta-feira, fi Você é louco? Grande bosta, molecada Só por causa que hoje era sexta-feira Nós tinha que matar a aula, fi É lógico, moleque O Adriano, você tem que aprender uma coisa, mano As mina nem gostam dos caras Que vão pra escola de sexta-feira, viu, bobão? Não, pensando por esse lado Vocês tem razão mesmo, né, molecada? O Adriano, e vai dar até pra você Comprar uns salgadinhos Refri pra nós, molecote Eu não era o papai noel Pra ficar alimentando E cagar grosso Igual você não, viu, menor? O Adriano sempre tem medo De matar a aula, né, menor? Esse moleque é mal medroso, mano Moleque, quem que é medroso aqui Seu otário do caramba? Vai, vamos matar a aula logo Que eu vou ensinar pra vocês Como que matar a aula com excelência Essas bombão? Molecada, deve ser que horas já, mano? Mó vontade de dar um cagão, velho Ô, verdade, menor, né? Tem que ficar de olho nas horas, viu, Adriano? Pra nós não perder o bolsão, louco Vou ali perguntar pra aquela moça ali O horário, mano E aí, moça Tem como tá vendo as horas aí Pra nós na humilda? Ó, meu filho, agora são Mateuzinho? O que que você tá fazendo Fora da escola, moleque? Tia? Eu nada, por quê? Você matou a aula, Mateuzinho Eu vou falar pra sua mãe? Ô, tia, não fala pra minha mãe, não Sem maldade, mano Ó, o Adriano também, velho Olha ali, ó, Adriano É, Mateuzinho Mãe? Pode vir os três aqui comigo agora Pros dois eu vou falar pras mães dos seis, viu Que vocês ficam matando aula E pro Adriano Você vai tomar uma surra, moleque Que você nunca mais vai esquecer na sua vida Ó, louco, mãe Por favor Bora ver logo isso aí, moleque Porque eu tenho a casa toda pra limpar ainda Ó, aqui tá falando, ó Predo tinha sete maçãs Ô, moleque, sou o miado da miséria Presta atenção, mãe Tá ficando louco, moleque? Ô, mãe Presta atenção, mano Você não me grita não Porque eu ainda não tô morta não, viu? Cabeça de bagre Vai ler logo isso aí Predo tinha sete maçãs E seis amigos pra dividir Certo Predo deu duas maçãs pros seis amigos dividir E comeu o resto Quantas maçãs o Predo comeu? Ele deu duas maçãs pra seis crianças dividir? Nossa, Sherlock Holmes Essa daí nós já sabem, mãe Mas eu tô querendo saber quantas maçãs que o Predo comeu Bom, ele tinha sete maçãs e deu duas É isso aí mesmo? Isso aí Sete maçãs Nossa, e agora, filho? Ô, mãe, vamos fazer o seguinte, ó A senhora tem sete revistas de receita E teve que dar duas partinhas Com quantas receitas a senhora ficou? O que você tá ficando louco? Eu ia ficar só com cinco revistas, moleque Eu só tinha que comprar as delas, oxe Moleque, o pai é brabo Passa pra próxima aí Que essa daí tá muito difícil pra mãe, filho Faça a raiz quadrada Pra descobrir o triângulo da hipoterusa E multiplique por 15 Manda essa professora ir cagar no mato, moleque Você vai trancar a escola E vai começar a vender coxinha com a mãe, viu? Ô, mãe, já tô aqui no mercado já Eu não vou comprar pau, não É um milagre do triângulo